Mais de 30 mil torcedores, rubro-negro de um lado e do outro também. Mas na cabeça há diferença. É o duelo entre o Leão e o Urubu, o esporte de Leonardo contra o Flamengo de Romário. Leonardo e Romário são rubro-negros, goleadores e baixinhos. E os dois atacantes têm mais uma coisa em comum. Ainda não conseguiram se destacar neste campeonato. Romário só marcou um gol no brasileiro. Mesmo assim, é sinônimo de problema para a zaga do esporte. Já Leonardo, que foi artilheiro do campeonato pernambucano com 24 gols, no brasileiro ainda não deu o ar da graça. E é seguido de perto pelos adversários. Outro baixinho do esporte, Juninho, tenta roubar a cena, mas não acerta na hora de finalizar. Na defesa do Flamengo, um jogador de 1,90m dá conta do recado, o goleiro Klemmer. Aos 42 minutos, ataque do Flamengo. Cruzamento de Atilson e um toque de Romário, 1x0. O baixinho faz a torcida pular na arquibancada. Será que ele vai deslanchar no campeonato? Chegou a hora de ajudar o Flamengo. Espero que comece hoje. Tive uma oportunidade. Não fui feliz. Espero que no segundo tempo a gente possa ter a oportunidade e marcar o gol. No segundo tempo, nem a força do torcedor faz com que a bola chegue na rede. Klemmer trata de garantir o resultado. Leonardo não consegue se livrar da marcação e é substituído aos 35 minutos. Romário quase não toca na bola, mas leva a melhor. É o dono da festa. Flamengo 1, esporte 0. Matador é assim. Romário, artilheiro é assim? É uma chance, pai? É.